Digo, se não for muito incômodo... Não, não, tudo bem. É uma coleção vintage. Demorei anos pra conseguir todos os cards. Tá semi-nova. Um pouco gasta nas bordas. Sabe, é realmente... É uma honra ter você a bordo. Bem, espero que eu seja o cara certo. Ah, você é? Totalmente. Agente Romanoff, estamos chegando com o Capitão Rogers a bordo. Precisamos de você para preparar a pista para aterrissagem. Por favor, me poupe! Podem, por favor, não derrubar tambores de óleo no deck do aeroporto-aviões? Olha onde pisa. Esse óleo mancha mesmo. A menos que você esteja todo de preto, eu acho. Não vai ter nada aterrissando aqui logo mais. se não conseguirmos ligar essas luzes de pista. Eu sei que a shield é muito reservada sobre um monte de coisas. Mas, sabe, eu não sei muito bem quem teve a ideia de ligar uma das câmeras de segurança aos controles das luzes de pista. Mas, sabe, eu não sei o que você esteja todo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, isso parece uma situação ainda mais feliz. O que é isso? 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 É a hora de brilhar. Pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hora de brilhar. Sinalizar! Oh, oh. Isso não estava no boletim bullpen da marca. Agente Romanov, Capitão Rogers. Senhora? Oi. Eles precisam de você na ponte e iniciaram a busca. O que fez o bato? Foi uma loucura quando encontraram você no gelo. Pensei que o Colson ia desmaiar. Dr. Banner? Ah, sim. Oi. Me disseram que você viria. Dizem que você pode achar o cubo. É só o que dizem de mim? É só o que me importa. Atenção, aqui é agente Hill. Todo pessoal, apresentem-se urgente em suas estações e preparem-se para a decolagem. Repito, todo pessoal deve se apresentar imediatamente. Cavalheiros, melhor vocês entrarem logo. Vai ficar um pouco difícil respirar. Isso é um submarino? É mesmo. Eles me querem num contêiner de metal pressurizado e submerso? Olha pra frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Olha pra frente. Isso parece uma situação ainda mais perigosa. Cavalheiros, temos uma pista. Localização. Stuttgart, Alemanha, Colistras 28. Ele não está bem se escondendo. Capitão? É com você. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ajoelhem-se diante de mim. Eu disse... Ajoelhem-se! Não para uma ameaça do mal como você. Olhem para o seu ancião, pessoal. Que ele sirva de exemplo. O soldado. O homem fora de seu tempo. Não sou eu que estou fora. Lothar, larga a arma e parado aí. Agente Romanov. Sente o meu bom. Me mostra a sua jogada. Vocês anseiam por submissão. Você se pere. Respire firme. Muitos... 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 O brilhante fascínio da liberdade. 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 Vamos lá. Vossa mãe sabe que vós vestes as cortinas dela? Ei! Já basta! Abaixe o martelo. 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 Abaixe. Abaixe o martelo. 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 Abaixa o martelo. Abaixe o martelo. Abaixe o martelo. Vamos lá. 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 Já chega! Não sei o que planeja fazer aqui. Vem para acabar com os planos do Loki. Então prove. Abaixe o martelo. Quer que eu, quer que eu largue o martelo? Terminamos. Terminamos aqui. E aí, eu me, por favor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL